Em parceria com o UNI-BH, o Sempre um Papo trouxe a Belo Horizonte o premiado neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. O cientista comanda o Centro de Neurociências da Universidade de Duck, nos Estados Unidos. Ele palestrou no Teatro Ney Soares, no campus de Amantina. Que a ciência do século XXI pode ser, sim, uma variável fundamental na construção de uma sociedade. Miguel Nicoleles é hoje um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo. Em seu novo trabalho, o livro Muito Além do Nosso Eu, o neurocientista revela que a tão sonhada conexão entre homem e máquina está prestes a se tornar realidade. O livro do cientista, Muito Além do Nosso Eu, narra um pouco do estudo que propõe a produção de movimentos motores por meio do pensamento. Mas se engana quem pensa que o livro foi escrito apenas para cientistas. Pelo contrário, a ideia é levar esse conhecimento aos leigos em neurociência. Ela surge com a tentativa de contar essa história para a sociedade, para as pessoas comuns, que não têm um background científico, para que elas pudessem entender o que está acontecendo, como essa tecnologia está vindo rapidamente, está adentrando a medicina e, eventualmente, vai começar a aparecer na nossa vida cotidiana e fazer com que as pessoas se interessassem pelas maravilhas que o cérebro humano é capaz de realizar e como ele funciona. A realização de um debate tão importante em uma universidade revela o verdadeiro caráter de uma instituição de ensino, a discussão de temas que podem mudar a sociedade. Eu acho que esse é o papel, o verdadeiro papel da universidade. A universidade tem que ser inclusiva, tem que trazer as pessoas para dentro da universidade e tem que ser aberta, trazer os grandes temas, os temas relevantes para a sociedade, discutir esses temas, enfrentar esses temas, trazer grandes pessoas que realmente mostrem que a universidade não acontece dentro só dos muros da universidade. A iniciativa da Uni de estar promovendo esse debate dentro de uma universidade e buscando essa multidisciplinariedade que tem, que é o perfil da neurociência. Com o auditório lotado, os espectadores ouviram cada palavra do neurocientista. Depois da palestra, o que prevaleceu foi a admiração. Muito interessante, coisas assim, que a gente sai daqui pensativa, que parece assim impossível, mas realmente deixou a gente reflexiva.